Boas, boas pessoal! Muito bom dia! André Oliveira, aqui o canal Brasileiro na Europa e obrigado por você abrir mais um vídeo, um beijo se você está aqui inscrito e se você curtiu o conteúdo, deixa também sua opinião que é bem legal aí nos comentários, tá? Vamos lá! Me perguntam muitas vezes, aliás é muito comum nos comentários, podem ver nos vídeos, é André, ainda vale a pena vir para Portugal, ainda vale a pena emigrar, ainda vale a pena vir para a Europa, então o costume diz o seguinte, vale a pena emigrar? É uma pergunta, vale a pena vir para a Europa? É outra pergunta, vale a pena Portugal especificamente? É outra pergunta, apesar de elas estarem muito ligadas umas com as outras, são coisas diferentes, porque depende de cada situação, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se você for esperar conjunturas tanto de um país quanto do outro para emigrar, pode ser que você se frustre, por quê? Se você for esperar, por exemplo, decisões políticas ou mudança política ou que o Brasil melhore ou que o Brasil piore, ninguém quer que piore, mas ou seja, se você, ah, quando o Brasil piorar um pouquinho eu vou embora, quando Portugal melhorar um pouquinho eu vou para Portugal, pode ser que você se frustre, né? Aliás, eu lembro sempre do, do, daquele economista, o Thomas, Thomas Solva, se não me engano, que ele falava o seguinte, político só pensa em três coisas, eles, eles e eles, né? Então se você for esperar uma decisão da sua vida ficar na mão de político, político, né? Você pode se frustrar, você pode ficar amarrado a um lugar, a uma situação durante muitos anos, porque você está à espera que alguma mudança aconteça, tá? Então, olha só, o que que você deve observar, né? Se você vem para Portugal, por exemplo, como eu já falei várias vezes, tente entender um pouquinho da economia portuguesa, da situação econômica portuguesa nesse momento, assim, meio que pandemia, um pouquinho da política, um pouquinho das questões locais aqui que estão acontecendo, inclusive eu tenho colocado no meu, no meu Telegram, quase todo dia eu coloco lá alguns jornais que eu recebo, eu coloco lá de forma gratuita, tá? Então legal para você dar uma lida, entender um pouquinho quem são os partidos, o que que está acontecendo, como é que está a economia, é claro como eu falei, você não vai depender disso, mas você vai entender basicamente como é que as coisas estão, tá? O que você deve fazer? Verificar, por exemplo, eu vou para Portugal, eu vou com quem? Como? Quando? Com quanto? O que que eu vou fazer em Portugal? Eu vou trabalhar? Eu vou ser aposentado? Tá? Então responde, eu falo para você, ó, vale a pena vir para Portugal? Não sei, se a pessoa está vindo com uma família, com dois filhos e está vindo com 5 mil euros sem trabalho, a minha resposta pode estar errada, porque não vale a pena você vir que provavelmente você vai passar dificuldades, vai passar estresse, né? E pode não ser positivo. Então, essa pergunta você deve ter a resposta baseado em fatos, baseado em perguntas, até você pode fazer assim, pegar um papel e escrever algumas coisas e tentando encontrar respostas entre aquilo que você pretende e aquilo que realmente existe naquele país, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, Europa como continente é ótimo, tá? No geral, nós temos aqui uma estabilidade política muito grande, econômica muito grande, estruturas brutais, Portugal também tem, Portugal está inserido nesse grande bolo que é Europa toda, né? Então, ou seja, nós acabamos por ter aqui incentivos europeus, dinheiro entrando, políticas mais ou menos consertada com a Europa toda. Então, a Europa como um todo é muito legal, tá? Então, eu recomendo. Agora, como é que você vem, tem que se analisar, tá? Outra coisa para quem tem filhos é você poder ter aqui o seu filho, ter oportunidade de estudar, né? Não só em Portugal, como qualquer escola e faculdade da Europa toda. Por exemplo, seu filho acaba aqui o 12º ano, ele pode fazer faculdade na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, existem até intercâmbios europeus que pagam, pagam para o seu filho vir estudar na Europa, tá? Em outros países fora Portugal. Então, veja bem, você tem que ver o que é que você precisa, o que é que você pretende e é essa resposta você que vai dar, tá? Eu não posso dizer para você, para todo mundo, venha, venha, porque é muito bom. Para mim é muito bom, eu não pretendo voltar para o Brasil, mas talvez uma pessoa que não se preparou, que não tenha condições ou que o objetivo dela não bate com aquele sonho americano de ficar milionário, eu não sei, entendeu? Então, cada um tem que ver o seu lado, tá bom? Mas uma coisa eu digo para vocês, não esperem por ninguém para tomar decisões da vida de vocês. Não esperem por um amigo apoiar, um familiar apoiar, não esperem, façam o que vem no coração de vocês, o que é bom para vocês, façam com cabeça, mas façam. Porque vocês podem lá na frente, passado, eu por exemplo, se hoje não tivesse feito o que eu fiz, se soubesse o que eu sei, provavelmente eu estava morrendo de arrependimento, tá? Porque eu gosto muito de viver aqui e estaria arrependido de não ter feito por medo, né? Ou por achar que agora o Brasil vai mudar, agora Portugal... Não! Não! Não contem com políticos, não contem com mudanças de políticos, eles só pensam neles e ponto final. Em algumas classes de políticos de alguns países, claro que nós sabemos que há outros que não são assim, infelizmente e infelizmente, tá bom? Pessoal, um abraço, nos vemos amanhã na nossa live, amanhã, hein? Às 18h30 Brasil aqui no canal, tá bom? Um abraço, valeu, obrigado!